Que bot bom, top ruim Quase hein Rapaz Eu sou ruim, mas você é pior Horrível, você é horrível cheirar peito Quando um raio mais bonzinho, você é cansado Nossa senhora, ele fechou na minha cara E veio o jungle Olha você sair, cara Ah, ele gastou o flash Não Ah, é o Law Meu amigo Ah, de novo, cara De novo, mano Eu tô indo, bot Só que eu tô sem ult Tô sem ult, tô sem ult Você tem ult, Jinx? Pode pegar a Jinx se você quiser Hum, já se dou, velho Deu ruim, mano Essa luta dá boa? Ah, dá, 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 dá Nossa, os caras ainda esperaram a... Que isso, cara Meu amigo Socorro Ah, velho Ah, o cara tá fortão Oh Hum, que crime, velho Mata ele, porra Vira nele Nossa senhora Voltei aqui, hein Corre, 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 corre Eita, eita Tô aqui, tô aqui, velho Minha nossa senhora Não, não, não Não vale, não Cara, tá um monstinho, velho Que isso, Viego Tá louco, louco, louco Aí, porra Graças a Deus Carregado Vou tentar ajudar o Jungle Pegando esse cara aqui Não, acho que a gente não briga com isso não, velho Vai não, vai não, vai não A gente não briga com isso não Pô, preciso de ajuda aqui, velho Eles tão sem Jungle, pô A gente faz isso aqui Porra, porra Tem que lutar com calma, velho Aqui vai ser metró Ah, não Ah, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Nossa senhora Mas nem viu Ah, galera Não pode ficar assim não, velho Fica safezão, velho Não sem o ar Eu vazei, velho Você mata, Nah Que? Tô sentindo que isso vai dar ruim Nossa, eu nem clico contra esse cara, velho Você pode ir, velho Morreu, morreu Você foge, Nah Ah, foge, 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 foge Ah, não, o cara fez Ai, que medo Opa 5x5 talvez Não acho que não dá bom não Brigar agora não é bom não, velho Pisonhei dois aqui, hein Socorro, socorro Horrível Você é horroroso Horroroso Eu jogo muito Ah, velho Fala, critica meu Heimer, porra Zonhei dois O cara veio Veio seco Duro Deu, ó Ui A play do game de nada Pelos PdL aí, viu Pelo amor de Deus Obrigado aí por me carregar, velho